Senhor Deus, amado Pai Celestial, estamos agradecidos Senhor, por este momento Pai que o Senhor tem nos proporcionado nessa noite, esse momento de adoração Senhor, quando nós nos soltamos na sua presença para te adorar Pai, ó Deus, que essa mesma unção que esteve presente nos hinos, nos louvores, possa permanecer conosco Pai, até o final desse culto Senhor, e que esteja sobre a palavra nesta hora Pai, e que ao lermos a palavra Senhor, e meditarmos nela Senhor, possamos colher os frutos dela Pai, não só aqui dentro da igreja, mas lá fora Senhor, em nossas vidas Pai, que possamos desfrutar dos benefícios da palavra Senhor, ajuda-nos Senhor nessa noite Pai, enquanto nos aproximamos em reverência Pai, diante de ti Senhor, ó Deus, move em nosso meio Senhor, tenha total liberdade Pai, nós nos entregamos completamente a ti Senhor, nos rendemos ao teu Espírito Santo Pai, para que o Senhor seja engrandecido, para que o Senhor seja glorificado Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo Pai, fica conosco, aleluia, amém Senhor, amém, glória a Deus, Deus continue abençoando a cada um irmãos, estamos felizes, não é mesmo? Estamos vindo de grandes bênçãos de Deus, temos desfrutado de grandes bênçãos, final de semana passado, culto especial, no sábado, no domingo também, e graças a Deus por isso, Deus tem se feito presente conosco, amém? Vamos ler a palavra, irmãos, no livro de Mateus 16. Mateus 16, o versículo 17 e o 18. Vamos ter uma meditação aqui nessa noite, sobre um tema que já muitas vezes temos ouvido, mas que é de suma importância para nós, a revelação, a importância da revelação para o cristão. Mateus 16, 17 diz, e Jesus, respondendo, disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Deus abençoe a sua palavra, pode-se assentar, irmãos. Então, irmãos, a importância da revelação. A palavra, ela nunca pode se tornar algo comum para nós. Por mais conhecida, por mais passada, repassada, ela sempre é algo especial. Nós sempre podemos tirar algo mais da palavra para nós, porque a palavra é uma fonte inesgotável das bênçãos de Deus. E é uma escritura muito conhecida nossa, Jesus falando sobre a revelação. quando os discípulos, ali Jesus disse, quem dizem os homens serem o filho do homem? Eles diziam, uns dizem ser João Batista, Elias, Jeremias, um dos profetas. E Jesus disse, e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro disse, se tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. E aí, então, Jesus disse essas palavras, né? Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou. Carne e sangue não podem herdar o reino dos céus. Carne e sangue não te revelam o que é Deus. É necessária uma revelação de Deus. é Deus tratando diretamente no coração do homem e da mulher, se revelando a ele. E disse o irmão Brana que a palavra revelação, ela vem do grego apocalipse. Apocalipse significa revelação. E ele disse, a revelação, ela nunca pode ser superenfatizada, Ele diz aqui nessa mensagem, a revelação de Jesus Cristo. A importância da revelação, pelo Espírito, a um verdadeiro crente, jamais pode ser superenfatizada. A revelação significa mais a você do que talvez você se dê conta. Irmão, se nós parássemos aqui, exatamente aqui nesse ponto, e isso ficasse no nosso coração, e nós fôssemos para casa, já seria suficiente. Se nós meditássemos a noite inteira só sobre essa frase, já seria suficiente. A revelação significa mais a você do que talvez você se dê conta. Por quê? Vamos ver aqui. Agora não estou falando acerca deste livro de apocalipse. E você? Eu estou falando acerca de toda a revelação. ela é tremendamente importante para a igreja. Irmão, se o profeta falou isso, que a revelação é tremendamente importante para a igreja, é porque ela é realmente de suma importância para nós. A revelação. Porque é a revelação que faz a diferença nas nossas vidas. É a revelação que faz a diferença entre um crente verdadeiro e um crente nominal. É a revelação. É a revelação da palavra que te sustenta nos momentos difíceis da vida. É aquilo que te dá força para seguir adiante. É a revelação que Deus revelou diretamente ao seu coração, irmãos. Por isso, ela é de suma importância. Ela é tremendamente importante para a igreja, disse o irmão Branco. Você se recorda, Mateus 16, a escritura que lemos, quando Jesus fez aos discípulos esta pergunta, quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele, e vós? Tem horas que não importa o que os outros dizem. E vós? O que que Deus te falou? O que que Deus te revelou para você? Não é o seu vizinho. Não é o seu irmão do lado. E vós? E você? O que diz? Quem diz você que é ele? O que ele representa para você? Aleluia. E Simão Pedro, respondendo, disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aqui o irmão Brana traz uma explicação, ele diz, ó, os católicos dizem que foi sobre Pedro, outros dizem que foi sobre uma pedra que havia ali, que Jesus talvez tivesse santificado o lugar, outros, até mesmo os protestantes dizem que foi sobre Jesus que foi fundada a igreja, mas isso o irmão Brana não foi, foi justamente sobre a revelação, é a revelação, a igreja de Deus está fundada sobre a revelação da palavra. Creio que em outra mensagem o irmão Brana diz, todo o exército de Deus está fundado sobre a revelação, todas as bênçãos de Deus estão fundadas sobre a revelação, é a revelação, foi a revelação, leia da maneira como está escrito, não te revelou a carne e o sangue, mas meu pai te revelou, e sobre esta pedra, a revelação, edificarei a minha igreja, a igreja está edificada sobre a revelação, sobre o assim diz o Senhor. vocês se lembram, esses dias nós meditamos sobre dar o teste da palavra, é isso, isso é dar o teste da palavra, é a revelação, aleluia, você conhece a Deus, a palavra, o plano de Deus por revelação, o que traz as obras de Deus na igreja, irmãos, é a revelação, o que traz a manifestação de Deus no nosso meio é a revelação, aleluia, o que faz Marcos 16 ser vivificado no meio da igreja é a revelação, alguém pode dizer sim, mas as curas estão ali fora, irmão, estão nas denominações, estão presentes em todas as igrejas, os dons de cura, mas isto é para a noiva, isto é para nós, irmãos, é para o eleito, para a semente eleita, e isto vem por uma revelação, agora vejam, aqui nessa mensagem, a revelação de Jesus Cristo, o irmão Brana diz que precisa do Espírito Santo para nos dar para a revelação, ou falharemos em obtê-la, agora, recordem isto, Cristo na verdadeira igreja é uma continuação do livro de Atos, amém? Porém, o livro de Apocalipse mostra como o Espírito do Anticristo estaria, entraria na igreja e a contaminaria, tornando-a morna, formal e impotente, ele expõe Satanás, revelando suas obras, veja, a tentativa de destruição do povo de Deus e descrédito da palavra de Deus, até mesmo, até o tempo em que ele é lançado no lago de fogo, ele combate isso, ele não pode suportar isso, o diabo não pode suportar a revelação, irmãos, ele não pode suportar isso, ele sabe que se as pessoas obtiverem a verdadeira revelação da verdadeira igreja e o que ela é, o que ela representa e o que ela pode fazer as obras maiores, irmãos, ela será um exército invencível, aleluia, oh, quantas vezes nós ouvimos, muitas vezes o pregador diz, a igreja será um exército invencível, nação eleita, e muitas vezes pode soar como uma frase de efeito para nós, mas o que faz isso, irmãos, é a revelação da palavra, é a revelação do plano de Deus que faz isso, que faz a igreja descobrir quem ela é, o que ela representa e o que ela pode fazer obras maiores, ela será um exército invencível, se elas obtiverem uma verdadeira revelação dos dois espíritos dentro da estrutura da igreja cristã, amém, vocês estão captando irmãos, e pelo espírito de Deus discernirem e resistirem ao espírito do anticristo, satanás será impotente diante dela, que coisa, a revelação faz isso, ele será tão seguramente frustrado, falando do diabo, ele será tão seguramente frustrado, hoje, como quando Cristo resistiu a cada esforço seu, para ganhar poder sobre ele no deserto, sim, satanás odeia a revelação, mas nós a amamos, você ama, aleluia, nós a amamos, com verdadeira revelação em nossas vidas, as portas do inferno não podem prevalecer contra nós, mas nós prevaleceremos sobre ela, aleluia, oh, que coisa maravilhosa, você se recordará que eu mencionei no princípio dessa mensagem, que este livro que estamos estudando, Apocalipse, é a real revelação do próprio Jesus na igreja, e sua obra nas eras futuras, então eu mencionei que é necessário, cálte isso, o Espírito Santo para nos dar revelação, ou falharemos em obter, aleluia, que coisa, juntando estes dois pensamentos, nós veremos que não será necessário apenas um estudo normal, e reflexão para tornar este livro real, vai ser necessário a operação do Espírito Santo, aleluia, oh, eu começo a sentir aquilo que o irmão Brana dizia, eu me sinto religioso agora, aleluia, isso significa que este livro, irmãos, não pode ser revelado a qualquer um, exceto uma classe especial de pessoas, aleluia, você é especial, você faz parte de um grupo seleto de pessoas, Deus passou por cima dos teólogos, irmãos, Deus passou por cima de uma classe superior da sociedade, de uma camada superior, que se acha superior, e Deus veio tratar com você, um dia Ele bateu na sua porta, um dia essa mensagem chegou na sua mão, irmãos, por quê? Oh, porque você faz parte de um grupo seleto, um grupo especial de pessoas, será necessário alguém com percepção profético, oh, às vezes você diz, oh, isso está falando do irmão Brana, de um profeta vindicado, mas recordem naquela mensagem, creio que é, esteja certo de Deus, o irmão Brana disse que quando Elias chegou na casa daquela viúva, ele disse, oh, e certamente ele foi enviado à casa de uma viúva que tinha a natureza de Elias, ela tinha a mesma natureza, irmãos, você tem percepção profética, aleluia, é isso que a revelação faz, aleluia, alguém com percepção profética requererá a habilidade de ouvir Deus, oh, ouvir Deus é uma habilidade, ouvir Deus, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ouvidos para ouvir, não é simplesmente esse ouvido natural, mas um ouvido espiritual, uma percepção espiritual, requererá instrução sobrenatural, e aí isso volta para a questão do ministério profético, sim, instrução sobrenatural, Deus sendo manifestado, não apenas um estudante comparando versículo com versículo, embora isso seja bom, mas um ministério requer o ensinamento do Espírito ou ele nunca se tornará claro, como necessitamos ouvir de Deus e nos abrirmos e nos tornarmos rendidos ao Espírito para ouvir e saber, isto é necessário, Deus deseja se revelar mais a nós, Deus deseja manifestar as suas obras no nosso meio, o que nós precisamos é abrir o nosso coração para Deus, como eu já disse, este livro Apocalipse é a consumação das escrituras, está até mesmo colocado exata e corretamente no cânon da escritura, no fim, agora você pode saber porque ele diz que qualquer um que o lê ou mesmo ouve é abençoado, é a revelação de Deus, escute isso, é a revelação de Deus que lhe dará autoridade sobre o diabo, aleluia, autoridade sobre o diabo, irmãos, por revelação, veja então a importância da revelação para o crente, para o cristão verdadeiro, aleluia, e você pode ver porque os que acrescentassem ou tirassem desse livro seriam amaldiçoados, teria que ser assim, pois quem pode acrescentar ou retirar da perfeita revelação de Deus e vencer o inimigo, é simples assim, não há nada com tal poder prevalecente como a revelação da palavra, aleluia, veja, no versículo 3, uma bênção é proferida sobre aqueles que dão atenção especial a este livro, eu penso que isto se refere ao costume no Velho Testamento, dos sacerdotes lerem a palavra para a congregação de manhã, veja você, muitos não podiam ler, portanto o sacerdote tinha de ler para eles, contanto que fosse a palavra, a bênção estava lá, não importava se fosse lida ou ouvida, amém? Nossos amados irmãos do Aperte o Play, não importa, irmãos, contanto que seja a palavra, não importa se ela seja lida ou ouvida, mas que seja a palavra, ela produz salvação, a revelação produz salvação nos nossos corações, aleluia, não há nada com tal poder prevalecente como a revelação da palavra, que coisa tremenda, que coisa tremenda, mais adiante aqui nesta mensagem, o irmão Brana, na página 18, aqui ele diz, citando as escrituras, 1 Coríntios 2 e 11, ninguém sabe as coisas de Deus senão o Espírito de Deus e aquele a quem o Espírito de Deus as revela, nós precisamos pedir a Deus por revelação mais do que qualquer outra coisa no mundo, temos aceitado a Bíblia, temos aceitado as grandes verdades dela, mas isto ainda não é real para a maioria das pessoas, porque a revelação dada pelo Espírito não está ali, a palavra não foi vivificada, a Bíblia diz em 2 Coríntios 5 e 21, que temos nos tornado a justiça de Deus, pela nossa união com Jesus Cristo, você entendeu isso? diz que somos a própria justiça do próprio Deus por estarmos em Cristo, diz que Ele, Jesus, tornou-se pecado por nós, não diz que Ele tornou-se pecador, mas tornou-se pecado por nós, para que por nossa união com Ele pudéssemos nos tornar a justiça de Deus, se nós aceitamos o fato e devemos de que Ele literalmente tornou-se pecado por nós, através de sua substituição por nós, então devemos também aceitar o fato de que nós, através da nossa união com Ele, temos nos tornado a própria justiça de Deus, rejeitar um é rejeitar o outro, aceitar um é aceitar o outro, agora nós sabemos que a Bíblia diz isso, não pode ser negado, mas está faltando a revelação disso, não é real para a maioria dos filhos de Deus, é apenas um bom versículo da Bíblia, mas precisamos tê-lo vivificado para nós, isso exigirá revelação, oh irmãos, que cada um de nós possa captar isso, captar o que Deus está falando nessa noite, a importância da revelação, a necessidade da revelação da palavra, irmãos, na medida em que nós recebemos essa revelação, as nossas vidas se tornam diferentes, nós nos tornamos pessoas diferentes, deixe-me mencionar algo aqui que não só surpreenderá você, mas também o ajudará, dificilmente há um estudante que não creia que o novo testamento era originalmente na língua grega, todos os grandes estudantes da Bíblia têm dito que Deus deu ao mundo três grandes nações, com três grandes contribuições em benefício do evangelho, ele deu os gregos que legaram uma língua universal, ele nos deu os judeus que nos legaram uma verdadeira religião e um verdadeiro conhecimento de Deus através do Salvador e ele nos deu os romanos que nos legaram um império unificado com legislação e um sistema de estradas de rodagem assim nós temos a religião verdadeira a língua para expressá-la a muitas pessoas e o governo e estradas para difundi-la fisicamente historicamente falando isto parece ser exatamente correto e hoje nossos eruditos do grego dizem que a língua grega nos dias da bíblia é tão perfeita e exata que se um estudante grego for um refinado e preciso gramático ele pode verdadeiramente saber com exatidão o que a palavra do novo testamento ensina e aqui o irmão Brano ele fala de alguns estudiosos da bíblia algumas traduções da bíblia ele fala de Scofield e Lamsa que eles divergiam irmãos embora conhecendo o grego eles divergiam em alguns assuntos em algumas doutrinas conhecendo o grego sendo pessoas eruditas conhecendo o significado de palavra por palavra mas um dizia isso quer dizer isso outro dizia isso quer dizer aquilo e aí ele fala que no concílio de Niceia eles estavam justamente discutindo isso o grego o que significava a palavra e o que saiu dali saiu a doutrina da trindade e foi algo que distanciou o povo da verdadeira palavra de Deus e que tem chegado até os nossos dias está vendo e aqui ele diz o seguinte entretanto antes agora um pouquinho mais adiante agora você pode ver que não se pode basear a interpretação no profundo conhecimento dos estudiosos sobre a língua em que a bíblia foi escrita você não pode basear sobre isso não pode mas se você ainda não pode ver isso porque está velado em sua mente pela tradição aqui está uma última ilustração ninguém pode duvidar que os escribas e fariseus e os grandes eruditos do ano 33 depois de Cristo conheciam as exatas leis da gramática e os significados exatos das palavras nas quais o velho testamento fora escrito mas apesar de todo seu elevado conhecimento eles falharam em ver a revelação da prometida palavra de Deus manifestada no filho lá estava ele descrito desde Gênesis até Malaquias com capítulos inteiros devotados a ele e seu ministério e no entanto com exceção de alguns que foram iluminados pelo espírito eles falharam inteiramente em vê-lo eruditos conhecedores da palavra conheciam decores salteados de trás para frente e não puderam ver ali naquele homenzinho de sermão brando de cerca de um metro e sessenta de altura sem aparência nem formosura que ali estava cumprido Isaías 53 que ali estava cumprido Isaías capítulo 7 eis que a virgem conceberá e dará um filho não puderam ver Isaías nova e vindicado em sua vida oh não puderam ver ele pendurado na cruz dizendo Deus meu Deus meu por que me desamparaste não puderam olhar para Davi nos salmos falando das mesmas palavras mas eles conheciam a letra da palavra oh mas ali estava um homem rude um Simão Pedro sem instrução nenhuma o profeta disse que para assinar um recibo da venda do peixe ele teve que colocar o dedão ali um analfabeto mas ali estava ele dizendo tu és o Cristo o Filho do Deus vivo oh revelação do Espírito Santo que diferença que faz oh que diferença irmãos eu não sei onde se encontra Anás e Caifás nessa noite mas eu sei onde se encontra Simão Pedro porque Jesus deu a chave do reino dos céus para ele aleluia por revelação irmãos oh não foi por estudar a palavra e comparar versículo com versículo mas foi por revelação divina foi por Deus estar tratando diretamente o seu coração e é isso que nós necessitamos nessa noite é de pessoas que abram o seu coração para receber a revelação do Espírito Santo é isso que nós precisamos oh aqui você diz oh irmão sim eu compreendi o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo Deus Deus me revelou isso aleluia amém glórias a Deus por isso mas ande um pouquinho mais o que nós lemos aqui irmão o profeta nos falando nós nos tornamos a própria justiça de Deus por nossa união com Cristo ele disse oh isso não é real para a maioria dos filhos de Deus é apenas um bom versículo na Bíblia e se nós voltarmos algumas escrituras talvez nós possamos ver que oh isso é bom irmão nós nos regozijamos mas queremos ver isso vivificado para nós irmãos nós queremos ver esses versículos saltarem da Bíblia e serem vivificados em nossas vidas aleluia é isso que faz a diferença agora que ninguém se engane pelo que eu disse e pense que eu não creio na exatidão da palavra como nós a temos hoje eu creio que esta Bíblia é exata Jesus autenticou completamente o Velho Testamento quando andou aqui na terra e ele foi compilado exatamente como foi o nosso Novo Testamento não se engane acerca disso nós temos a infalível palavra de Deus hoje e nem um homem se atreva a tirar dela ou adicionar a ela mas nós precisamos do mesmo Espírito que a deu para ensiná-la a nós oh como necessitamos de revelação pelo Espírito não precisamos de uma nova Bíblia não precisamos de uma nova tradução embora algumas sejam muito boas e eu não sou contra elas mas precisamos da revelação do Espírito e graças a Deus graças a Deus que podemos ter o que precisamos pois Deus quer revelar sua palavra a nós pelo seu Espírito que coisa maravilhosa irmãos Deus quer Deus não está escondendo Ele quer nos mostrar a sua palavra pelo seu Espírito aleluia oh que coisa que Deus possa pelo seu Espírito começar a nos dar contínua revelação vivificante e prevalecente oh se a igreja somente pudesse obter uma revelação fresca e tornar-se por ela a viva palavra manifesta nós faríamos obras maiores e glorificaríamos Deus nosso Pai nos céus que coisa tremenda irmãos que coisa maravilhosa nesta mensagem aqui irmãos nessa última que veio Jó servo de Deus 49 nós encontramos aqui o irmão Brana falando que Jó estava naquela condição depois de Deus haver aquela ter aquela conversa com Satanás ali e Deus disse tem visto meu servo Jó servo bom fiel se desvia do mal não tem ninguém como ele na terra então o diabo lançou aquele desafio que nós bem conhecemos e ali estava Jó naquela condição horrível terrível perdeu todos os seus bens perdeu seus filhos e por fim perdeu sua saúde e ali estava ele assentado sobre cinzas coçando suas feridas com um pedaço de telha mas e então no 49 irmão Brana disse então Jó viu o que o cordeiro significava ele havia oferecido um cordeiro por seus filhos mas então ele viu o que o cordeiro significava ele se sacudiu pôs-se em pé sendo um profeta o espírito veio sobre ele e ele exclamou eu sei que o meu redentor vive ó aí está pelos olhos da fé quatro mil anos a frente ele disse eu vejo o que tu queres dizer aleluia aquele lá atrás que foi prometido no éden eu sei que o meu redentor vive e nos últimos dias ele se levantará sobre a terra e ainda que os vermes da pele se apoderem de mim como ocorreu com aquela flor ainda em minha carne eu verei a Deus amém porque tenho vindo sobre a base da redenção tenho oferecido sangue derramado que representa o seu sangue este é o tipo este é o cordeiro mas lá atrás o espírito santo lhe havia revelado amém antes que o mundo começasse que Deus escolhera seu cordeiro sem culpa sem mancha para tirar o pecado do mundo e em seu pré conhecimento ouviu morto antes que a fundação do mundo fosse lançada Jó teve uma visão disso não faz nenhuma diferença o que você diz agora ele creu e quando ele creu os relâmpagos brilharam os trovões rugiram o que foi isso o homem de Deus voltando a entrar no espírito aleluia irmãos glória a Deus o homem de Deus voltando a entrar no espírito oh talvez você tenha saído um pouquinho talvez você tenha se afastado um pouquinho mas entre novamente no espírito você terá uma visão diferenciada você terá uma revelação renovada do que é Deus do plano de Deus na sua vida o homem de Deus voltando a entrar no espírito tem que haver um pouco de unção em algum lugar e eu creio que um pouco daquela unção está aqui nessa noite aleluia isto é certo ele voltou a estar em harmonia com Deus ele disse que coisa oh aí está a revelação irmãos e observe o que aconteceu Deus restaurou tudo para ele novamente restaurou a saúde porque vocês cristãos aqui nessa noite que estão enfermos você pode estar doente isso pode estar bem Deus pode estar provando por alguma coisa mas lembre-se olhe para o caminho da redenção Cristo é o seu redentor que te redime da doença continue segurando sua mão imutável veja o que ele fez anteontem veja o que ele fez na noite passada veja o que ele fez ontem à noite o que ele vai fazer hoje à noite só Deus sabe tudo depende de você como você se aproxima disso se você vier dizendo vou tentar e ver se isso me ajuda um pouco você está errado você tem que vir em primeiro lugar sensata e sobriamente na maneira provida por Deus para se aproximar dele e isso é através do sangue derramado do Senhor Jesus Cristo sabendo que é redenção Deus criou um caminho de redenção não seus pensamentos o que o seu coração diz não o que sua mente diz amém Deus restaurou esses sete filhos a Jó não lhe deu em dobro ele lhe deu a mesma quantidade redenção o que é redenção o que Jó aclamou eu sei que o meu redentor vive redimir é trazer de volta aqui o irmão Brana fala sobre Ruth tudo o que Noemi havia perdido Boaz redimiu de volta tudo o que a igreja perdeu irmãos Cristo redimiu de volta isso é cura divina isso é libertação isso é alegria da salvação isso é uma revelação completa da palavra isso é salvação da alma isso é gozo isso é cidade santa isso é vida eterna todas as bênçãos de Deus Cristo reconquistou para nós mas isto vem mediante revelação revelação por isso a importância da revelação para o cristão aleluia para finalizar aqui mensagem Melquisedeque profeta profeta no 89 a âncora eu sei que eu sei que esteve no mar quando você verdadeiramente as ondas começam a se lançar forte demais contra o barco eles ancoram e isso tem uma linha que desce até embaixo que o segura e ele pode sacudir de um lado para o outro dessa maneira e de um lado para o outro daquela maneira porém essa âncora o segura aleluia a âncora não se pode ver terra só vê água ali no alto mar não se pode ver terra veja em nenhum lugar porém lança-se a âncora além do véu que é a água e essa âncora desce até o fundo do mar e em cima de alguma grande montanha em algum lugar e arrasta até que apanha uma montanha se refreia daquela fenda ali e todo o mar não pode mais movê-lo amém está ancorado fora da visão você não pode ver mas está ancorado é isso que a revelação faz conosco irmãos por isso Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela é uma âncora para nossa alma oh Jó estava sendo agitado um pouquinho para lá um pouquinho para cá e perdeu seus bens e perdeu seus filhos e aquilo feriu o coração de Jó oh e ele olhava e via que a flor murchava caía morria e ela voltava novamente ele disse mas o homem não é assim oh mas de repente aquela âncora foi lançada e foi além do véu oh e de repente Jó viu aquela visão e ele disse eu sei não eu espero não eu eu tenho alguma esperançazinha em alguma coisa mas eu sei que o meu Redentor vive oh é uma âncora firme para nossa alma nessa noite oh que coisa e todo o mar não pode mais movê-lo oh e o diabo teve que ver Jó permanecer fiel a Deus na sua hora mais horrível na sua hora mais escura e cada pessoa que recebeu Jesus Cristo como salvador pessoal nascida de novo do Espírito Santo você lançou a âncora você lançou a sua âncora irmão aleluia se você está enfermo e sua esperança está edificada em Cristo você lançou a sua âncora o médico talvez diga isto aquilo ou aquilo outro porém tão certo que sua fé olha além as ondas períodos de enfermidade a febre pode surgir e tudo assim porém sua âncora segura dentro do velho aleluia em algum lugar além na terra mística diz sobre o que você tem edificado suas esperanças o médico disse que não tem jeito a medicina diz que não pode fazer nada a cirurgia falhou porém minhas esperanças não estão edificadas sobre isso sobre a medicina aleluia nós temos a nossa esperança dentro do velho que vel através do derramamento de seu sangue que tirou seu espírito de seu corpo e dentro desse vel ali a âncora agarrou algo aleluia oh irmãos isso é maravilhoso isso é maravilhoso por isso Jesus disse tudo o que pedir diz ao pai em meu nome crendo o recebereis você pode vir nessa noite irmãos diante de Deus sob essa revelação e pedir aquilo que você precisa somente creia por isso você pode dizer Senhor o Senhor prometeu que se eu viesse em nome de Jesus Cristo o Senhor ouviria o Senhor responderia Deus está amarrado a sua palavra ele está obrigado com sua palavra precisa revelação uma fé genuína que Deus nos abençoe que Deus te abençoe nessa noite que isso possa ficar ancorado em seu coração em nome do Senhor Jesus Cristo vamos ficar em pé aleluia você crê que ele está aqui nessa noite irmãos oh ele certamente está aqui nessa noite porque ele disse um dia ele disse onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome eu estou no meio deles ele está obrigado com essa palavra profeta disse Jesus cumpre com todos os seus compromissos oh e ele tinha um compromisso nessa noite aqui porque nós nos reunimos no nome dele irmãos aleluia vamos orar aqui irmão Jairo pede oração por Sueli Machado e por Celso Machado que está com câncer câncer não é nada para Deus câncer não é absolutamente nada para Deus é simplesmente um demônio como toda enfermidade é um demônio mas ele disse em meu nome expulsarão os demônios amém Valdemir Simonetti pede oração por sua família irmã Teresa de Barrafunda pede oração por seu filho Elias e sua família Deus conhece suas necessidades vamos orar e enquanto oramos irmãos se você tem algo a pedir a Deus nessa noite faça com fé pela irmã Márcia vamos orar pela irmã Márcia alguém mais alguém mais quer ser mencionado irmã Sandra irmã Ivone irmã Judite irmã Ângela irmã Juliana pelo Ariel que está na clínica em Passo Fundo Jesus Cristo liberta Jesus Cristo cura a irmã Irmã Edilaine Vallori irmão irmãos todos todos em espírito de oração nesta hora não é uma emoção mas ele traz emoção quando ele chega Senhor sob esta unção Pai em que essa palavra foi pregada Pai primeiramente pelo teu profeta Senhor nos ensinando Senhor sobre a importância da revelação em nossas vidas de tomarmos Deus em sua palavra Pai de nos colocarmos debaixo das promessas de Deus Deus sob esta promessa agora de que somos redimidos pelo sangue do Cordeiro de que Cristo conquistou todas as coisas no Calvário Pai nesta hora Senhor nós oramos por esses pedidos de oração e por essas mãos levantadas e por esses nomes mencionados aqui Pai nesta noite juntamente com a igreja de Deus Pai nós oramos e reivindicamos todas as bênçãos de Deus sobre nossas vidas nesta hora Pai a cura Senhor a bênção a libertação Senhor para o Ariel o filho da irmã Sandra e do irmão Osmar Pai ó Deus que ele seja alcançado nesta hora Pai que ele sinta o impacto da nossa oração Senhor que ele sinta a presença de Jesus ali com ele nesta hora Pai quebrando as correntes do inferno dos vícios de tudo que o aprisiona Pai e que ele possa ser trazido de volta Senhor sobre a base do sangue do Senhor Jesus Cristo ó Deus e cada mão levantada nesta hora Senhor representando um pedido uma necessidade Senhor nós levamos Senhor na base do sangue de Jesus Cristo o nosso Cordeiro Senhor ó Deus o nosso Redentor que vive nesta noite Pai nós entregamos em Tuas mãos Senhor cada necessidade Senhor e que possa haver testemunhos Pai ó Deus eu creio Senhor que o Senhor está movendo nesta hora está quebrando maldições nesta hora Senhor está curando enfermidades Senhor sobre esse pedido que foi trazido pelo irmão Jairo Pai sobre esse homem que está com câncer nós expulsamos esse demônio em nome do Senhor Jesus Cristo que Satanás saia nessa hora e que ele seja curado Senhor para a glória de Deus Pai em nome do Senhor Jesus Cristo aleluia ó Deus recebe a nossa gratidão Pai nesta hora recebe Senhor o nosso louvor toda a nossa adoração para Ti Senhor Tu és digno Senhor Tu és digno de toda honra e toda glória aleluia obrigado Senhor aleluia bendito nome Deus abençoe e abençoe Amém.